Opa, aqui pessoal, conseguem ver ali aquela bandeirinha ali, lá em cima, no alto daquele prédio lá? Isso aí, isso ali é o Sky Beach, né? Acho que é o prédio mais alto de João Pessoa, o terceiro maior do Nordeste. Vamos chegar lá em cima, vamos lá, caminhando lá, se a gente chegar lá. É o Sky Beach, hein? Mirante, Mirante Sky Beach. Mirante Sky Beach, vamos lá conhecer esse Mirante. Mirante Sky Beach. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.